Olá, os brasileiros que têm urgência em viajar ao exterior, mas não possuem um passaporte ou não podem aguardar o prazo de entrega, podem solicitar o passaporte de emergência. O processo de requerimento desse documento é parecido com o passaporte comum, mas tem uma diferença. Quer saber qual é? Entenda aqui no Saiba Mais. Para nos ajudar a falar sobre passaporte de emergência, contamos com a presença da delegada de Polícia Federal, Alessandra Borba. É um prazer recebê-la. Prazer estar aqui, Lilian. Inicialmente, Alessandra, explica para a gente quais são os tipos de passaportes existentes. Lilian, a Polícia Federal emite o passaporte comum, que é aquele que pode ser requerido por todos os brasileiros, emite também o passaporte para estrangeiro, emite o passaporte de emergência e emite o lecê-passê, que é uma autorização de passagem pelo país para os cidadãos que estejam realmente se dirigindo a outro país, o destino final não seja o Brasil. E todos são emitidos pela Polícia Federal, né? Esses são os emitidos pela Polícia Federal, mas nós temos também o passaporte oficial e o passaporte diplomático, mas são passaportes emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, desses tipos de passaportes, né? Você citou aqui o passaporte de emergência, como é que é o processo de requerimento desse documento? O passaporte de emergência, para solicitar, o cidadão vai cumprir aqueles mesmos requisitos que ele cumpriria para solicitar o passaporte comum. Então, ele vai apresentar um documento de identidade, ele vai apresentar o título de eleitor, o comprovante de quitação com serviço militar, no caso dos indivíduos do sexo masculino, ele vai apresentar o CPF, ele vai apresentar o comprovante de pagamento da GRU. Só que também, para fazer jus à emissão de um passaporte de emergência, ele vai ter que apresentar um documento comprobatório de uma situação diferenciada que comprove que ele não pode esperar pelo prazo normal de emissão do passaporte comum, que seria de seis dias úteis. Em que circunstâncias ele vai poder solicitar um passaporte de emergência? Explica para a gente quais são essas situações. Perfeito. Nos casos de guerra declarada, nos casos de catástrofe natural, nos casos em que ele precise viajar como uma emergência de saúde dele próprio, ou do cônjuge ou parente até segundo grau, nos casos de oferta de trabalho ou proposta de estudo no exterior, nos casos de ajuda humanitária também, ou eventualmente outros casos em que o retardamento da viagem possa causar um dano irreparável ao requerente. E quanto tempo demora para emitir esse passaporte de emergência e também a validade dele? Lilian, o passaporte de emergência ele é emitido em até 24 horas, só que ele vale por um ano só. Ele é um passaporte diferenciado. Esse é o passaporte comum, que é emitido para o cidadão e que tem validade de 10 anos. E esse é um passaporte de emergência. Você pode ver que ele é mais fino, ele tem uma coloração diferente. E ele não é um passaporte eletrônico. Esse passaporte tem chip, é um passaporte emitido com todos os itens de segurança autorizados pela Organização Internacional de Aviação Civil. E esse é um passaporte mais simples, então ele tem um prazo de validade menor. Ele vale por apenas um ano. Lembrando que esse passaporte, ele não pode ser expedido por questões de turismo, né? Isso, Lilian. Esse passaporte não serve para fins de turismo. Ele serve só para aquelas circunstâncias ali que nós comentamos. Para fins de turismo, eu recomendo que o indivíduo que não queira perder a viagem, chegue eventualmente no aeroporto e vê que o passaporte está vencido, isso acontece muito, as pessoas ficam até chateadas, porque a Polícia Federal não emite o passaporte de emergência para fins de turismo. Mas isso é no intuito de resguardar o próprio requerente. Porque as autoridades internacionais, quando elas se deparam com o passaporte de emergência, elas entendem que aquele passaporte foi emitido numa circunstância excepcional, em observância a menos itens de segurança que um passaporte comum. E alguns países têm restrição à entrada de cidadãos com passaporte de emergência, especialmente nesses momentos onde se vê um grande fluxo de refugiados, sobretudo na Europa, onde há uma ameaça terrorista, isso, de atentados em alguns países. Então, o passaporte de emergência realmente sopra circunstâncias excepcionais. Ele é emitido em até 24 horas. Para situações de turismo, nós recomendamos que quem deseja viajar e não pode esperar o prazo de 6 dias úteis para a emissão do passaporte comum, vá até o posto de emissão da Polícia Federal e solicite o procedimento de entrega urgente. Como é que funciona? A pessoa agendou o atendimento, foi no posto da Polícia Federal, ela chega lá e diz, não, eu quero optar pelo procedimento de entrega urgente. Em vez do passaporte ser entregue em até 6 dias úteis, ele vai ser entregue em até 48 horas. Então, a pessoa paga a taxa diferenciada, vai ser gerada uma GRU complementar no posto, não tem como gerar pelo site, ela paga e vai receber em até 2 dias úteis. E é o mesmo passaporte, é o mesmo passaporte comum, né? É o passaporte comum com validade de 10 anos, mas numa modalidade de entrega expressa, por assim dizer. O Douglas Gomes, do portal Tere Online, em Teresópolis, Rio de Janeiro, também tem uma questão. Se de repente surge uma oportunidade de viajar de última hora para o exterior e a pessoa ainda não tem passaporte, ou você está de viagem marcada e na hora de embarcar descobre que seu passaporte está vencido, o que fazer? Bem, Douglas, como nós mencionamos nos casos de viagens para turismo, é melhor que o cidadão perca aquele valor referente à remarcação da passagem aérea, se ele, no momento do check-in, perceber que seu passaporte está vencido, do que ter sujeito a uma restrição de segurança no exterior, acabar ficando detido num aeroporto, porque aquele país não aceita um passaporte de emergência. Então, nós recomendamos isso, que o cidadão se programe, esteja sempre com conhecimento da validade dos seus documentos, mas que se ele se deparar no momento do check-in com o passaporte vencido, ou se ainda não possui passaporte, ele vá até um posto da Polícia Federal e solicite o procedimento de entrega urgência se ele não puder aguardar o prazo de seis dias. E como ele citou no caso do embarque, lá na hora do embarque, percebe que perdeu a validade, pode ter algum posto da Polícia Federal no aeroporto? Existem postos da Polícia Federal em alguns aeroportos, Lilian, mas de qualquer forma, o passaporte comum, ele vai ser entregue num prazo de até seis dias úteis. Então, não vai resolver essa situação do check-in, do embarque imediato. Então, como eu disse, mesmo o procedimento de entrega urgente, ele vai levar ainda dois dias úteis para o passaporte chegar. Mas como o passaporte de emergência, em alguns casos, se for turismo, não é uma opção, é recomendável que ele remarque a passagem para outro dia. Agora, com relação ao visto, né? Existem países que exigem um visto no passaporte. Como é que fica? Lilian, em alguns casos, a gente percebe que o cidadão chega para fazer o check-in no aeroporto, ele vê que o passaporte está vencido, mas o visto dele ainda é válido, sobretudo no caso dos Estados Unidos. Então, se ele for, fizer jus ali, a emissão de um passaporte de emergência, ele leva aquele passaporte vencido, onde tem o visto do país para onde ele vai, pode ser qualquer outro país, né? Eu citei o caso dos Estados Unidos, mas há outros países que colocam o visto no passaporte, faz o passaporte de emergência e viaja com os dois. Mas, nós temos que ressaltar que o passaporte é uma autorização de saída do governo brasileiro. É a carteira de identidade do cidadão brasileiro no exterior. Mas, o fato de o passaporte ter sido emitido pelo governo, em observância a todos os critérios de segurança, não assegura, no entanto, que o país vá aceitar a entrada daquele cidadão se houver alguma dúvida sobre a identidade, se houver uma circunstância de emergência ou de alerta. Então, não é uma garantia. Para a gente encerrar, há a possibilidade de a gente ficar com os dois passaportes? Não. Uma vez que a gente emita o passaporte de emergência, esse passaporte tem validade de um ano. O indivíduo pode utilizar esse passaporte mais de uma vez para viajar nesse período de um ano. Mas, se ele resolver, quando voltar ao país, solicitar a emissão do passaporte comum, já para ter o seu passaporte com validade de 10 anos garantido, uma vez que ele solicite a emissão do novo documento, esse passaporte de emergência vai ser cancelado no sistema. Agora, vamos falar do valor desses documentos. Lília, é importante que o cidadão se programe, porque enquanto o passaporte comum tem validade de 10 anos e a taxa é de R$ 257,00, o passaporte de emergência vale por apenas um ano e o valor da emissão é de R$ 334,00. Alessandra, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima oportunidade. Obrigada também, Lília. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho